Plants vs Zombies é uma franquia extremamente amada, sem sombra de dúvidas. Após o sucesso estrondoso do primeiro game de estratégia lá em 2009, é que esse pequeno joguinho indie se torna uma super franquia gigantesca, expandindo diversos gêneros diferentes. Entretanto, nem tudo são flores natal, beleza? E no vídeo de hoje, daremos uma olhada em como a situação dele é na verdade muito triste. Ironicamente, como o jogo, né? É um tipo de franquia morta-viva. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, escrever todo aquele bababá clichê de youtuber que você já sabe muito bem, né? Fui? Então, bora! E como é que toda a saga de Plants vs Zombies surgiu, hein, Joey? Beleza, pessoal? O desenvolvimento se iniciou lá em 2006, é, 2006, com George Fan, o diretor e gênio da empresa PopCap, que fez clássicos como Bejold e também o Insane Quarian. E ele queria criar um jogo que misturasse grotesco com fofo, com esses dois elementos tendo o equilíbrio perfeito nesse jogo que ele queria criar. E ele tinha um gênero em mente, beleza? Tower Defense, que é defesa de torres ou algum lugar em específico, tá ligado? Que tava estourando pra caramba na época. E essa ideia ganhou muita força depois dele jogar uns mods aí pra Warcraft 3 nesse pique, tá ligado? Enquanto jogava alguns desses mods, ele teve uma ideia bem maluca. Mano, no lugar dessas torres aí, que tal a gente colocar umas plantinhas aí? Ficaria maneiro, né? E assim ele começou a imaginar o jogo, sendo chamado de Widdlings inicialmente. E os inimigos seriam os aliens lá do Insane Quarian. E inclusive esse jogo aqui foi feito em cima da engine do Insane Quarian, beleza? Só que tipo, ao longo do tempo, a ideia do George foi crescendo, cara. E ele praticamente sozinho foi reimaginando tudo, meu irmão. Inserindo assim os zumbis ao jogo e tentando dar uma personalidade mais cartoon ao game. E assim, ele notou que o jogo tava diferente demais pra continuar sendo chamado só de Widdlings. E pensou em algo relacionado a zumbis e plantas. E de início já era aquele nome, cara. Plants vs Zombies. Mas eles pensaram em outros nomes pro projeto, beleza? Depois disso, né? Uma penca mesmo. Começando pelo Plants vs Zombies, depois indo pra Law of the Dead. Até mesmo Zumbotone, Blue and Doom e mais uma lista absurda que vocês estão vendo aí. Os caras estavam quase perdidos, né? Até que decidiram colocar Plants vs Zombies mesmo. Um dos primeiros nomes do projeto. Giraram à toa, né, velho? E o George Fenn analisou diversos jogos pra construção do visual. Desde Planteja, outro jogo de estratégia com focos em plantas. Garden Dreams aí também inspirou muito. Assim como Flower Shop. E ele queria tornar o game mais simples e tirando a frustração de outros Tower Defenses. E dessa forma, ele inseriu o sistema de cartas. Tendo diversos tipos de plantas, além de atacadores diferentes também. Tendo diversos zumbis diferentes. E bom, ele já construiu por si mesmo o visual dos personagens, cara. Fazendo umas pixel arts aí pro visual dos zumbis e as plantas. Já retendo todo aquele visual que a gente conhece, velho. Mas ele queria melhorar ainda mais os visuais do seu bebezinho. E testou vários. Até que ele achou a recriação perfeita pelo Rich Warner. Reimaginando o conceito do George perfeitamente. E assim que os visuais e o conceito base foram construídos, ele foi pulindo. Adicionando novos temas como os mapas de neve e afins. E passaram de 2006 até 2009 fazendo o game. Até que finalmente, depois de muitos testes e mudanças. Acabam por lançar Plants vs Zombies pro público oficialmente em 5 de maio de 2009 para PC. E sendo um sucesso praticamente imediato. Tendo uma recepção do caramba na crítica e o público. E vendeu mais de 15 milhões de cópias virtuais só no PC em um ano, velho. Sendo o game de maior sucesso da PopCap. E saiu pra tudo, meu amigo. PC, navegador, Android, iOS, Xbox 360, Nintendo DS e até mesmo o Brew. Com essa versão do Brew sendo aqui ia sair pro Zeebo. Já que é o mesmo sistema, né? E o Zeebo aí é o console brasileiro da Tectoy, velho. Mas infelizmente essa versão não saiu. Vacilo. Mas pelo menos tem essa gravação aí que tá rodando nativamente no Zeebo, tá? E infelizmente teve uma polêmica do caramba com esse jogo em 2010, cara. Com o stage do Michael Jackson processando a PopCap, velho. Devido ao visual de zumbi baseado em Thriller. Que eu nem culpo os criadores porque o jogo foi lançado antes do falecimento dele, né? Mas os caras entenderam o peso disso e retiraram. E o jogo foi um sucesso estrondoso também em 2010, cara. Sendo indicado a jogo do ano por uma pinca de sites. E até recebeu uma versão goth devido a isso. E com todo esse sucesso, em 2011 a PopCap tava no topo do mundo, rapaz. E bom, a Electronic Arts ficou de olho nos caras. E ofereceram a bagatela de 750 milhões de dólares para comprar o estúdio. E com o time podendo ver uma estabilidade financeira para os seus projetos, aceitaram de olhos quase fechados. E tudo parecia muito bem, né? E vendo o sucesso e a estabilidade que tinham, o time do George colocou a mão na massa para trazer o esperadíssimo Plants vs. Zombies 2. Enquanto a EA planejava spin-offs da série. Só que a EA é a EA, né, cara? É aquele lixo que a gente conhece. E George começou a sentir isso na pele quando começaram a botar dedo no projeto dele. E George queria continuar com o esquema de sempre, né? Inclusive com esse jogo sendo feito por um pequeno time de pessoas. Bem no estilo que foi feito o primeiro Plants, né? Fazendo um jogo naquele estilo que o usuário ia comprar e tendo só algumas pequenas microtransações e tals. Só que a EA apertou a tecla dizendo para o rapaz que não. O jogo tinha que ser free to play e ter muitos, muitos elementos de microtransações. E tipo, o George não queria fazer isso com o jogo, cara. Queria ser fiel ao original, você pagar uma vez e papum. Bem, meu brother, falaram assim. Ah, tu não quer não? O problema é teu. Tu tá demitido. Ó, revoar, meu parceiro. E assim, o criador do jogo junto de diversos outros membros do time foram demitidos da PopCap em agosto de 2012. Basicamente chutando o criador do jogo por ele não querer um jogo free to play podre e querendo fazer um jogo que respeitasse os fãs. Olha que absurdo, velho. E ele confirmou isso no Twitter como vocês podem ver, tá? E bom, assim a EA colocou novos funcionários sem muito amor pela franquia para tocar o projeto. E sim, já em 2002 a franquia estava começando a ficar morta-viva. Mas a alma do George ainda estava um pouco em PVC 2 por ele já ter feito algo. E o jogo lançou sendo odiado pela base de fãs por basicamente ter que comprar um monte de plantas para poder jogar direito. Ao invés de ir progredindo no game. Já fazia um jogo basicamente se tornar extremamente sem graça e um caça-níquel injusto. E logo depois disso, a série Plants vs Zombies tomou um caminho estranho em 2014, né? Com a PopCap desenvolvendo aí o Plants vs Zombies Garden Warfare. Que basicamente é um jogo de tiro com elementos de estratégia. Pegando elementos desde jogos de ordem estilo Gears of War até jogos de terceira pessoa mais padrões. E bom, é um jogo de terceira pessoa com skin de Plants vs Zombies. O que eu te digo, não é ruim, cara. Porque é bem divertido até. Mas é visivelmente uma utilização muito aleatória da IP criada pelo George, tá ligado? O que é esperado da EA, infelizmente. E depois do lançamento desses dois, a franquia ficou meio parada. Com a EA de leitagem principalmente do Plants vs Zombies 2 e todo seu sistema de pay-in. Até que em 2015 eles anunciaram o Plants vs Zombies Garden Warfare 2. E em 2016 vimos o lançamento deles junto do PVZ Heroes. Que basicamente é um jogo de carta para celulares, beleza? E que infelizmente, novamente tinha fortes elementos de pay-in. Precisando comprar muitas cartas EAFs no game para poder ter uma progressão decente. Mais uma vez indo contra o que o criador da saga, o George Fan, queria para a série. Entretanto, pelo menos o Garden Warfare 2 foi mais positivo, tá? Tendo uma quantidade gigantesca de classes diferentes de zumbis e plantas. Além de gameplay refinada. Tendo mapas novos aí, também novos modos. E muito mais que fez ele ser bem legalzinho. E assim ficaram leitando a franquia com o Heroes 2 por um bom tempo sem lançamentos. Até que em 2019 vimos o lançamento do Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Que basicamente é o Garden Warfare 3. E ele trouxe basicamente um bolimento altíssimo visual. Além de todo aquele esquema de tira em terceira pessoa com estratégia. Entretanto, a partir daqui a fórmula perdeu um pouco de força, tá? Mesmo sendo muito bom, não era tão bom quanto o Garden Warfare 2. E isso fez com que o projeto sofresse muito no lançamento, cara. Com inclusive BFN aí sendo considerado um fracasso pela EA. Sendo descontinuado pela PopCap lá em setembro de 2020. Por ser um fracasso comercial. Vacilo. Entretanto, junto do BFN, eles também começaram a desenvolver o Plants vs Zombies 3. E dessa vez seria bem diferente. Sendo um jogo 3D e feito na Unity agora. E ele passou por diversas fases de teste, tá? E no momento se encontra em modo soft launch em alguns países. Como a Finlândia. E até o momento, os caras notaram que poucas pessoas gostaram do que viram até agora, velho. Com a fanbase que jogou essa fase reclamando muito, mano. E os caras agora recuaram até, tá? E decidiram que vão até tentar reimaginar o projeto inteiro, velho. Voltando pra prancheta. Basicamente, o time da PopCap agora está vivendo um momento muito difícil com a franquia. Pois o que fizeram no Plants vs Zombies 3 não agradou muito os fãs, cara. E o BFN também foi um fracasso comercial, né? E se eles não tomarem cuidado, nem poderão mais ficar leitando essa franquia, né? Mas, sinceramente, ela já perdeu sua alma desde que demitiram o George Fenn por ele querer fazer um jogo melhor e que não fosse peru-in. O que é um vacilo. E hoje, basicamente, o Plants vs Zombies está morto, pessoal. Com seu criador original demitido por ter lutado pelo seu bem. E com um monte de engravatadorzinho comandando esse morto-vivo. E foi de uma série de jogos aí que tinha jogo do ano a se tornar uma franquia simples de tirar dinheiro com alguns spin-offs aqui e ali que são bonzinhos. Sendo uma sombra morta do que foi no passado. Eu sinceramente espero que no futuro a franquia possa ter um revival aí com um jogo a nível de jogo do ano novamente, cara. Pois, realmente, o que estão fazendo com o Plants vs Zombies é um vacilo. E bom, pessoal, esse é o mais videozinho. Dessa vez sobre a vida e o fim de Plants vs Zombies. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Cara, sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se, seja membro e também a monitorização do canal. Tá sendo essencial pagar logo a internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma conta de fazer estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, Tris, minha sobra já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se não for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quanto postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.